Brasil, olha aqui, filma aqui rapaz, o Brasil é só pobreza né, onde é pra andar na pista da esquerda que é a rápida, a gente tem que andar na direita, com esses filha da puta, esses miseráveis, entendeu, eles andam que nem os pobres, que nem pobre na esquerda, entendeu, então a gente tem que ficar assim ó, com o Porsche, dá uma olhada como é que eu faço, com um bando de pobre filha da puta, entro, forte, entendeu, é assim que eu tenho que andar, porque amanhã eu tenho que trabalhar, tenho que pagar 3, 4 mil funcionários né, então, aí eles não tem que fazer nada, eles não tem obrigação nenhuma, aí agora é uma bosta nesse Brasil com essa merda, essa Dilma que deu o carro com essa vaga putaída aí ó, aí ó.